Boa noite, meus amigos, minhas amigas de Uruçuí. Boa noite, gente! Agora sim, agora melhorou. Dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar com vocês todos aqui hoje, nessa noite de sexta-feira, num lugar muito emblemático, que é aqui o Clube Maçônico, aqui da cidade de Uruçuí. Eu digo que esse lugar é emblemático porque aqui foi onde o nosso querido prefeito, o doutor Wagner, deu o pontapé inicial da sua primeira candidatura a prefeito aqui de Uruçuí. Portanto, doutor Wagner, eu não tenho dúvida nenhuma que esse lugar é um lugar abençoado e é um lugar que marcou o desenvolvimento aqui de Uruçuí. E o que nós estamos fazendo hoje aqui também é o pontapé de um desenvolvimento aqui para o estado do Piauí, aqui nesse mesmo Clube Maçônico de Uruçuí. Cumprimentar também o vice-prefeito, o Stanley Carvalho, esse grande parceiro aqui do doutor Wagner também, e graças a essa parceria, a população de Uruçuí tem sentido uma melhoria na qualidade da sua vida. Cumprimentar também os nossos vereadores aqui, o Pedro Cortez, a Leiva, o Hélio do Açougue, o Nésio, que é o nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores, e também a Eliane. Cumprimentar esse grande deputado federal, meu parceiro, um amigo, que é o deputado Atila Lira. Cumprimentar também o nosso pré-candidato a deputado federal, o Atila Filho. Cumprimentar os deputados estaduais, o Gustavo Neiva, também o Bessar Filho, que aqui se pronunciaram com muita competência. Cumprimentar também o presidente da Associação da Nova Santa Rita, que é o Celso Werner. Muito obrigada, Celso, pela sua presença aqui hoje, com todos nós, nessa noite, essa noite que vai ficar aqui para a história do município de Uruçuí. Então, minha gente, nós iniciamos essa caminhada pelo Estado do Piauí, uma caminhada que visa, sobretudo, ouvir as pessoas, ouvir a população, saber dos seus anseios, saber do que eles desejam para um Piauí mais desenvolvido. Essa caminhada eu tenho feito ao lado de dois grandes homens, que é o prefeito de Floriano, o Joel Rodrigues, que aqui já contou um pouco da sua história de vida, da sua trajetória política, uma trajetória política que muito honra a todos nós. E também é uma grande alegria, um prazer enorme fazer parte dessa caravana das oposições ao lado desse grande homem público, desse grande gestor, desse grande parceiro de todas as horas, que é o doutor Silvio Mendes. Muita gente fala que nós estamos brigando, que nós estamos disputando, que nós estamos guerreando, mas eu digo a todos vocês que isso não passa de uma fake news que a situação está plantando através dos sites por aí afora que eles pagam mensalmente. Nós, tanto eu como o doutor Silvio, estamos cada vez mais unidos nesse propósito de apresentar ao Estado do Piauí uma nova oportunidade. Porque em todas essas andanças que temos feito, realizado, norte, sul, leste e oeste do Estado do Piauí, o sentimento é um só, é o sentimento de mudança, o sentimento de renovação. E temos visto pessoas cansadas, cansadas de esperar pelas coisas que não acontecem, pessoas cansadas de esperar pelas obras que não são feitas, que não são concluídas, que não são realizadas. E hoje, aqui hoje, em toda essa região que percorremos, nós podemos ver a calamidade, o caos das estradas aqui de toda essa região. Uma região que tem uma produção forte de grãos, graças a esses empresários valorosos que estão aqui há mais de 20 anos no Estado do Piauí, colaborando com o desenvolvimento econômico. Se hoje o PIB do Piauí é um dos que mais cresce a nível de Nordeste e a nível de Brasil, é graças ao trabalho incansável desses grandes empresários que vieram de longe para doar o seu trabalho, a sua vida ao Estado do Piauí. E eles têm colaborado muito para o nosso desenvolvimento econômico. Eles têm colaborado muito para a geração de emprego e renda aqui nessa região dos cerrados do Piauí. E a reivindicação maior de todos aqui, sem dúvida nenhuma, é com relação a essas estradas. Estradas ruins, estradas de péssima qualidade, que dificultam o escoamento da produção. Então, o governo que aí está deu as costas para toda essa região. Agora, recentemente, eles estiveram aqui visitando, ao lado do prefeito doutor Wagner, as áreas alagadas. E nós, hoje, eu e o doutor Silvio, perguntamos ao prefeito doutor Wagner qual a ação efetiva o governador tinha implementado em socorro às pessoas, às famílias, que são mais de 60 famílias que estão desabrigadas. E a resposta é o que todo mundo já sabe, já conhece. O governador veio aqui, viu a situação, porque passa todas essas famílias, mas nada fez. E é recorrente. Ele nada faz pelo estado do Piauí. Isso porque eles já estão aí há mais de 20 anos. Eles já tiveram, minha gente, a oportunidade. Eles já tiveram o tempo deles. Agora chega. Nós precisamos viver no estado do Piauí uma nova era, uma nova época. As pessoas não têm que ter medo de mudar. O piauiense tem que elevar a sua autoestima. Nós temos, sim, que querer o melhor para o nosso estado. Porque está vendo que eles não estão fazendo nem o básico para o nosso estado. Então, nós precisamos mudar. Nós não podemos mais dar quatro anos das nossas vidas, do nosso estado, para esse governo que aí está. Hoje, eu estava vindo de Uruçuí, estava indo de Uruçuí para o município aqui vizinho de vocês. E eu pude perceber que tinha uns postes de cimento sem fios. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu perguntei para um amigo que estava no carro o que significava esses postes por toda a extensão da estrada sem fios. E ele me falou, ele me relatou, deputada, esses postes estão aí, porque o governador Wellington Dias fez uma promessa para uma empresa de fertilizante, a Risa, de colocar uma energia de qualidade para essa empresa. Mas essa obra está aí, inacabada, nunca foi feita, nunca foi realizada. E eu soube até que essa empresa, a Risa, ela trabalha com geradores, gastando óleo diesel. Então, isso realmente deixa todos nós indignados, porque passa a situação no estado do Piauí. Sem falar em outras questões, como a regularização fundiária, que é um grande pleito também aqui dos produtores e de todas as pessoas que vêm investir a sua vida, o seu trabalho, e que se dedicam a toda essa região aqui do estado do Piauí. Uma região economicamente extremamente ativa e que contribui muito para o desenvolvimento do estado do Piauí. E nessas andanças, nós temos visto muitas e muitas mazelas, como foi aqui relatada por todos que me antecederam. Mas elas no que diz respeito à falta de água, que é também recorrente na região do semiárido do estado do Piauí. Esse governo que aí está há mais de 20 anos, eles prometeram acabar, erradicar a utilização de carros-pipas no estado do Piauí. E até hoje, você vê muitos e muitos municípios ainda tendo que recorrer a esses carros-pipas. Eles não fazem o que têm que fazer. Pequenas soluções, como os poços tubulares, pequenas adutoras, pequenos sistemas de abastecimento de água. Sem falar também no quesito segurança. Vocês sabiam que o estado do Piauí é o estado que menos gasta com segurança pública do Brasil? Nós gastamos menos da média nacional. Aí eu pergunto a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, como nós iremos ter uma segurança de qualidade se nós não gastamos os recursos necessários para que a população tenha essa segurança? Há mais de 25 anos que não se faz mais concurso para a polícia militar aqui no estado do Piauí. Nós estamos e muito defasados. Vemos que aquele hábito que as pessoas têm de ficar nas suas portas de casa conversando com os seus amigos, com os seus familiares. Esse hábito, ele está extremamente prejudicado porque as pessoas têm medo. As pessoas não estão se sentindo seguras porque a bandidagem realmente está solta. Então, nessas caminhadas da oposição, é importante a participação de cada um de vocês. Aqui foi mostrado pelo doutor Silvio o nosso plano de governo. Um plano de governo que foi elaborado pelos melhores técnicos desse estado. Mas é importante também a colaboração de cada um de vocês. A colaboração dos nossos gestores municipais, dos nossos vereadores. É importante que se diga também, Stanley e doutor Wagner, que nós precisamos fazer no estado do Piauí um governo municipalista. Um governo onde a gente esteja lado a lado com vocês. Vocês é que estão na ponta. Vocês é que sabem as obras que merecem ser feitas nos seus municípios. Vocês conhecem mais do que ninguém os seus problemas, os seus anseios, o que vocês realmente precisam e necessitam. E não o governador chegar de uma maneira ditatorial no município dizendo qual obra ele vai fazer e qual obra ele vai realizar. É isso que nós estamos vendo no estado do Piauí atualmente. Hoje temos um programa chamado ProPiauí, que eu digo que é propaganda eleitoreira, porque é isso que eles estão fazendo. O ProPiauí não é nada mais, nada menos, do que um programa para enganar a população aqui do estado do Piauí. Mas o povo do estado do Piauí não vai se deixar enganar de forma nenhuma. Eles sabem quem trabalha diuturnamente por esse estado e não quem quer fazer obras um ano antes das eleições. Obras vergonhosas, porque muitas vezes eles se apoderam de obras de emendas parlamentares que já foram feitas, que já foram inauguradas e dizem que são obras do próprio Piauí. Muitas vezes eles também falam que obras que foram feitas com os recursos do governo federal são obras do próprio Piauí. Agora mesmo, recentemente, eles fizeram uma estrada que liga São João do Piauí a Campo Alegre do Fidalgo. E um vereador nosso, que é o Zé Guinguirra, lá de São João do Piauí, gente, ele pegou uma pequena moeda de um real, Joel, e foi nessa obra, nessa rodovia que eles recuperaram. Ele pegou essa moeda, ele foi no meio do asfalto e ele raspou de uma maneira muito fácil esse asfalto e pôde perceber que fácil ele poderia ver o asfalto anterior, o asfalto que estava desgastado. Então, são obras assim, obras mal feitas, mal elaboradas, visando apenas a comissão, que é isso que eles querem. Então, nós precisamos dessa mudança no estado do Piauí, uma mudança que nós vamos contar com o nosso ministro Ciro Nogueira, que é o nosso grande líder, que é esse homem articulado lá em Brasília, que tem esse trânsito livre em que todos os governos precisam do nosso Ciro Nogueira. Porque nenhum presidente da república governa sozinho o Brasil. Ele precisa de um congresso nacional forte. E nós, os progressistas, somos o maior partido do estado do Piauí e somos também um dos maiores partidos do Brasil. Então, qualquer que seja o presidente eleito em 2022, esse presidente vai precisar, sim, do trabalho do senador Ciro Nogueira e vai, sim, precisar cada vez mais do nosso partido do Progressistas. Um partido que tanto orgulha a todos nós, porque a nível de Piauí, as melhores administrações aqui do estado do Piauí são realizadas pelos progressistas. São administrações modernas, administrações inovadoras, administrações como essa que o doutor Wagner está fazendo e realizando aqui em Uruçuí. Hoje, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas áreas alagadas com ele e pudemos perceber a dedicação, o zelo, o carinho que esse grande gestor tem pelas pessoas, tem pelas famílias. E aqui já foi dito, governar é cuidar das pessoas, governar é ter bom senso para realizar o que precisa ser feito. Não precisamos inventar roda, não precisamos de fórmulas milagrosas para fazermos um grande governo. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito, o que é certo, o que é correto. E aqui, eu, o doutor Silvio e o Joel, somos pessoas que sabemos como fazer. Pessoas experientes, que sabem trabalhar e que conhecem profundamente o estado do Piauí. E essas soluções que nós estamos propondo através do plano de governo, são soluções que realmente farão a diferença no estado do Piauí. esse estado tão rico de potencialidades, energia solar, energia eólica, produção de grãos, turismo. Minha gente, é muito indigno que a Secretaria de Turismo aqui do estado do Piauí faça obras de calçamento para eleger os seus deputados representantes. A Secretaria de Turismo aqui do Piauí, ela não implementa nada, nenhum projeto de execução que vise melhorar o turismo no nosso estado. E nós temos grandes riquezas turísticas, como o Parque Nacional, Serra da Capivara, o nosso Delta do Parnaíba, que é o maior Delta das Américas e que tanto orgulha a todos nós. Barra Grande do Piauí ficou famosa no Brasil inteiro. Hoje em dia, todo mundo que mora lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, quer ir para a Barra Grande do Piauí. Mas Barra Grande se desenvolveu graças aos próprios empresários locais que desenvolveram aquela região. Existe uma obra que é adutora do litoral, que vai levar água para aquela região. Uma obra que já tem o dinheiro em caixa e que nunca foi realizada. Barra Grande do Piauí, que é um dos maiores potenciais turísticos do estado do Piauí, ela vive graças aos carros-pipas. Isso realmente tem que mudar, porque a obra da adutora, como eu já falei, encontra-se em caixa. Então, tem muita coisa errada aqui no estado do Piauí. Muita coisa que precisa ser revista. Então, nós precisamos dessa mudança, dessa renovação. E nós aqui, eu, doutor Silvio e Joel, representamos, sim, essa mudança de um novo Piauí, de um Piauí mais desenvolvido, um Piauí em que todos os piauienses têm orgulho de viver aqui. Nós, piauienses, somos um povo trabalhador, um povo humilde, um povo que ama o nosso estado e que nós queremos ver esse estado não da lanterninha como desenvolvido do Brasil. Nós queremos que o nosso estado seja um dos estados mais desenvolvidos aqui do nosso tão amado e querido Brasil. E, para isso, nós queremos contar com cada um de vocês. vocês serão, minha gente, o nosso exército. Vocês serão os nossos soldados nessa guerra. Essa guerra não será fácil. Porque nós temos um inimigo poderoso que é o governo do estado. E eles vão usar todas as armas possíveis e imagináveis para se manterem no poder. Mas eu tenho certeza que nós, todos juntos, unidos, vamos fazer essa revolução e essa mudança que o nosso estado tanto quer e precisa. Um grande abraço e boa noite a cada um de vocês.